Nilson dos Teclados, a pegada é essa Simbó, depois do espinhaço do véio agora É o espinhaço bem novinho, hein? O véio chegou, o salão tava lotado E todo mundo quer dançar com o velhinho Dança morena, louro, só tendo a casada E o velhinho chega só no miúdi Esse velhinho tem o fogo alterado Se for novinha, ele empolga todinho E desse jeito, o forró fica animado Porque o velhinho tem um espinhaço bem novinho Bem novinho, bem novinho Esse velhinho pega só no miúdi Espinhaço bem novinho, bem novinho Pega loura e morena, casada, vento de espinhaço Bem novinho, bem novinho Esse velhinho pega só no miúdi Tá com sinaço bem novinho, bem novinho Pega loura e morena, casada, vento de espinhaço O véio chegou, o salão tava lotado E todo mundo quer dançar com o velhinho Dança morena, louro, só tendo a casada E o velhinho chega só no miúdi Esse velhinho tem o fogo alterado Se for novinha, ele empolga todinho E desse jeito, o forró fica animado Porque o velhinho tem um espinhaço bem novinho Bem novinho, bem novinho Esse velhinho pega só no miúdi Espinhaço bem novinho, bem novinho Pega loura e morena, casada, vento de espinhaço Bem novinho, bem novinho Esse velhinho pega só no miúdi Tá com sinaço, bem novinho Bem novinho pega loura e morena, casada, vento de espinhaço Nilson dos teclados Ampli cabeça Opa, senhor, senhor Bocha Januário Tropical Music Gravando o Nilson dos teclados Ao vivo O Nilzinho fez a música sucesso na Bahia Dança papai, vovó e titia Dança papai, vovó e titia Nilcim fez a música sucesso na Bahia Tá bem o Nilcim, tá chegando em Goiás Com a sua nova dança, tá ficando bom demais Essa nova dança, tá ficando bom demais Quando estou lá na Bahia, tá conquistando o Goiás Pera Reca, tá pulando Cobra, tá atrás Pera Reca, tá pulando Eu tô assando bom demais Pera Reca, tá pulando Cobra, tá atrás Pera Reca, tá pulando Eu tô achando bom demais Funicinho fez a música sucessa, maia Dança papai, vovó e titi Dança papai, vovó e titi Nilcinho fez a música sucessa, maia Tadeu Nilcinho tá chegando em Goiás Com a sua nova dança tá ficando bom demais Essa nova dança tá ficando bom demais Convistou lá na Bahia, tá conquistando o Goiás Perereca tá pulando, cobra tá atrás Perereca tá pulando, eu tô achando bom demais Perereca tá pulando, cobra tá atrás Perereca tá pulando, eu tô achando bom demais Perereca tá pulando, cobra tá atrás Perereca tá pulando, eu tô achando bom demais Perereca tá pulando, cobra tá atrás Perereca tá pulando, eu tô achando bom demais É pra tocar no paredão, ei! Nilson dos teclados A pegada é essa Sim, ó! Isso é Nilson dos teclados Ao vivo pra vocês, ei! Eu estou aqui sozinho, pensando em você A distância é tão longa, longe de você Vai a noite, o dia vem Eu só penso em você Vai a noite, o dia vem Eu só penso em você Alana, ô Alana Quero tanto ter você Alana, ô Alana Eu quero tanto amar você Alana, ô Alana Eu quero tanto ter você Alana, ô Alana Eu quero tanto amar você E eu estou aqui sozinho, pensando em você Alana, ô Alana, ô Alana A distância é tão longa, longe de você Alana, ô Alana Quero tanto amar você Alana, ô Alana Eu quero tanto amar você Alana, ô Alana Alana, ô Alana Eu quero tanto amar você Alana, ô Alana Alana, ô Alana Nilson nos teclados Nilson nos teclados A pegada é essa Esse é Nilson nos teclados Gravando Seu primeiro CD Ao vivo Amor Você foi embora e me deixou Nem se importou com o meu amor Por que você foi embora Não sei o qual motivo ou a razão Você foi sem dar a explicação E hoje tem alguém que chora Sou eu Que chora por você Sou eu Que vive por você Sou eu Por que você foi embora Sou eu Que sente a sua falta Sou eu E não vai te esquecer Sou eu Volta logo Vem embora Amor Amor Você foi embora e me deixou Nem se importou com o meu amor Por que você foi embora Por que você foi embora Sou eu Sou eu É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão, ei Opa Opa Essa aqui é pra moçada Curtir dançar comigo Viu Esse é Nilson nos teclados Ao vivo pra vocês Leva o que você foi embora Leva o primeiro CD aqui no Tropical Music Porque amanhã Amanhã você tá longe Porque amanhã você tá longe daqui Sofre, choro de saudade Porque amanhã você tá longe daqui Me leva amor Sofre, choro de saudade Me leva amor Me leva no seu coração Me leva amor Me leva amor Me leva no seu coração Sofre, choro de saudade Porque vou ficar na solidão Sofre, choro de saudade Porque vou ficar na solidão Bom demais Gostaria de agradecer Primeiramente a Deus, né? Todos amigos e familiares Essa é a gravação do nosso primeiro CD Agradeceu meu amigo Januário Estúdio Tropical Music Valeu! Nilson dos teclados Contatos para shows 062-99804-0352 Nilson dos teclados A pegada é essa Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Você tá doida, doida Isso não é chote É arrasta pé O baile começou Tá todo mundo animado Que galera bonita Que galera animada Todo povo voado O baile começou Só se vê um boerão Que galera bonita Que galera animada Em toda região Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é chote É arrasta pé Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Você tá doida, doida Isso não é chote É arrasta pé Você tá doida, doida Dança como quer Você tá doida, doida Isso não é chote É arrasta pé O baile começou O baile começou Tá todo mundo animado Que galera bonita Que galera animada Todo povo voado O baile começou Só se vê um boerão Só se vê um boerão Só se vê um boerão Que galera bonita Que galera animada Que galera animada Nilson dos teclados A pegada é essa Aô, trem Tropical Music Gravando Nilson dos teclados Vou andando por aí Eu vou pensando em você Vou sofrendo, vou sofrendo De tristeza quase morrendo Como dói meu coração Você duvidou de mim E hoje estou vivendo assim Você diz que eu não te amava E que no fundo eu te enganava Eu tinha pena de você Eu te amo Te amo demais Você pra mim foi um sonho Que eu sonhei Mas hoje eu acordei Vou andando por aí Eu vou pensando em você Tô sofrendo, vou sofrendo De tristeza quase morrendo Como dói meu coração Você duvidou de mim E hoje estou vivendo assim Você diz que eu não te amava E que no fundo eu te enganava Eu tinha pena de você Eu te amo Eu te amo Te amo demais Você pra mim foi um sonho Que eu sonhei Mas hoje eu acordei Nilson dos teclados Ah, fica densa Opa Ó eu aqui Nilson dos teclados Gravando seu primeiro CD Tropical Music Gravando tudo Você foi e me deixou De saudade Nem ligou Pra dizer como você está Chorando eu fiquei De saudade até chorei No telefone te liguei Pra você voltar Não aguentei a solidão Que apertava o coração Sem você aqui Não dá mais pra ficar Resolvi se procurar Onde você está Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor Te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor Te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Nilson dos teclados Contatos para shows 062-99804-0352 Você foi e me deixou De saudade Nem ligou Pra dizer como você está Chorando eu fiquei De saudade até chorei No telefone te liguei Pra você voltar Não aguentei a solidão Que apertava o coração Sem você aqui Não dá mais pra ficar Resolvi se procurar Onde você está Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor Te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor Te dei paixão Abri o meu coração Mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Porque você não quer voltar Porque você não quer voltar Te dei amor, te dei paixão, abri o meu coração, mas você não quis ficar Nilson dos teclados, a pegada é essa A mulher ciumenta pra querer mandar em mim Não tem mais o controle da situação Eu saio com as amigas pra tomar uma gelada Ela vem atrás de mim com o pau na mão Uma vida como essa não dá pra viver Falei que desse jeito ia me perder É um ciúme danado, não aguento mais Onde quer que eu vá, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde eu vou, aquela doida vai atrás O amor é ciumenta pra querer mandar em mim Não tem mais o controle da situação Eu saio com as amigas pra tomar uma gelada Ela vem atrás de mim com o pau na mão Uma vida como essa não dá pra viver Falei que desse jeito ia me perder É um ciúme danado, não aguento mais Onde quer que eu vá, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Onde quer que eu vá, aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou aquela doida vai atrás Não aguento mais, não aguento mais Aonde eu vou aquela doida vai atrás Nilson dos Teclados, a pegada é essa Alô, por que não me atendeu? Tava mal preocupadão Seu pivete quase morre do coração Amor, eu fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Eu canto as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça e só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Amor, eu fiz um corre pra te ver Juntei a grana da passagem Eu canto as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Nilson dos teclados A picada é essa Bora balançar Se você gosta de forró, então tome, tome Bora balançar, senhora Me diz aí no avião, o que é que você tem? Você tá danado, você tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danada cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danada cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danada cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou, sambor Nilcinho, no trem embalou E vem chegando, dançando sem parar, ligou Nilcinho, balas, bota pra quebrar Chegou, dançou, representou Gomesinho, o trem maluco Vem chegando, dançando sem parar Vem Gomesinho, vamos voltar pra quebrar E vem o swingado do chotão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Quer dançar, piseiro bom Bola com nós e vem curtir o nosso som E vem o swingado do chotão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Sim, quer dançar, piseiro bom Bola com nós e vem curtir o nosso som Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou Samba o Nilcinho, o trem malou e vem chegando Caçando sem parar, vem com o Nilcinho Vamos voltar pra quebrar Chegou, dançou, representou Caçando o Nilcinho, o trem malou e vem chegando Caçando sem parar, vem com o Nilcinho Vamos voltar pra quebrar Que velho swingado do soltão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Quer dançar, fizer o bom Bola com nós e vem curtir o nosso som Que velho swingado do soltão da guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, fizer o bom Bola com nós e vem curtir o nosso som Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Nilson dos teclados, a picada é essa Aô, paixão, hein? Essa vai pra moçada apaixonada Simbolando de Goiás, valeu! E hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, não consigo te esquecer Sonho contigo Te esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só depende de você Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, não consigo te esquecer Aô, paixão E pra cantar essa moda comigo Convido meu amigo Galães Ribeiro É com você, macho velho Aô, pa! É Nilson dos Teclados E Galães Ribeiro E essa moda é chonada demais, menina Sonho contigo Te esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade A nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor Eu chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Hoje eu chorei, amor Não tem jeito, não consigo te esquecer Grava mais um hoje no ar Valeu, Nilson Sucesso pra você Nilson dos Teclados Oh, pica dessa Opa, senhor É pra moçada da cachaça, hein É pra moçada da cachaça, hein É pra moçada da cachaça, hein É no meio misturado Que eu vou beber Vou passar lá no boteco Para abastecer Mas abastecer o quê? Cachaça, cachaça, cachaça Mas abastecer o quê? Cachaça, tal da pinga boa Em todo boteco, watch Mas abastecer o quê? Cachaça, cachaça, cachaça Mas abastecer o quê? Cachaça, tal da pinga boa Em todo boteco, watch Pode encher, pode encher O copo tá cheinho A lapada é pra valer Pode encher, pode encher Vou dar uma lapadinha Pra depois fazer bebê Pode encher, pode encher O copo tá cheinho A lapada é pra valer Pode encher, pode encher Vou dar uma lapadinha Pra depois fazer bebê É no meio misturado Que eu vou ficar Vou chamar a mulherada Pra comemorar É no meio misturado Que eu vou beber Vou passar lá no boteco Para abastecer E é no meio do ensorado que eu vou ficar Vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio do ensorado que eu vou beber Vou passar lá no meu boteco para abastecer Bom demais! E pra cantar comigo, meus amigos do forró Bonde Tropical Feche com nós, Nilson dos Teclados e Bonde Tropical Vamos juntos, hein! É no meio do ensorado que eu vou ficar Eu vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio do ensorado que eu vou beber Eu vou passar lá no meu boteco para abastecer É no meio do ensorado que eu vou ficar Eu vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio do ensorado que eu vou beber Eu vou passar lá no meu boteco para abastecer Mas abastecer o quê? Cachaça, cachaça, cachaça Mas abastecer o quê? Cachaça, o tal da pinga boa em todo boteco acha Pois é pode ser o quê? Cachaça, cachaça, cachaça Pois é pode ser o quê? Cachaça, o tal da pinga boa em todo boteco acha Pode encher, pode encher Vou dar uma lapadinha pra depois fazer beber Pode encher, pode encher O copo tá cheio, minha lapada pra valer Pode encher, pode encher Vou dar uma lapadinha pra depois fazer beber Pode encher, pode encher, o copo tá cheio e a lapada pra valer É no meio misturado que eu vou ficar, eu vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber, eu vou passar lá no boteco para abatecer É no meio misturado que eu vou ficar, eu vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber, eu vou passar lá no boteco para abatecer Valeu Bond Tropical, é sucesso hein Valeu Nilson dos Teclados, satisfação cantar com você hein Estúdio Tropical Music, gravando ao vivo Siga o beijão Nilson dos Teclados, a pegada é essa Eita, é uma lapada de bebê né Já dizia o ditador de cotovelo dói Morra de inveja e vem dançar aqui com nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte, sai do morro Cabada de bicudo é pra tacar a mão no zóio Já dizia o ditador de cotovelo dói Morra de inveja e vem dançar aqui com nós Quem gosta pular pra dentro, quem não curte, sai do morro Cabada de bicudo é pra tacar a mão no zóio A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe que as mina põe e cola Onde os moleques chegam já botando pra adorar O barulho é nosso, só o pai pode abafar Pra quem preitar meu brodo é melhor ficar na tua Mas não brigar de tapar Nossa resposta tá na rua Nosso som torando, nosso som batendo É o pau que tá comendo Nosso som torando, nosso som batendo É o alapada de veneno Nosso som torando, nosso som batendo É o pau que tá comendo Nosso som torando, nosso som batendo É alapada de veneno Já dizia o ditador de cotovelo dói Morra de inveja e vem dançar aqui com nós Quem gosta pular pra dentro, quem não cura, sai do morro Cambada de bicudo é pra tacar a mão no zóio Já dizia o ditador de cotovelo dói Morra de inveja e vem dançar aqui com nós Quem gosta pular pra dentro, quem não cura, sai do morro Cambada de bicudo é pra tacar a mão no zóio A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe que as mina põe cola Onde os luletes chegam já botando pra adorar O barulho é nosso, só o pai pode abafar Quem preita meu brother, é melhor ficar na tua Mas não brigar de tapa, nossa resposta tá na rua Nosso sol torando, nós só batendo Deus doce clã, é o pau que tá comendo Nosso sol torando, nós só batendo Deus doce clã, é uma lapada de veneno Nosso sol torando, nós só batendo Deus doce clã, é o pau que tá comendo Nosso sol torando, nós só batendo Deus doce clã, é uma lapada de veneno Música